A Universidade Federal de Santa Maria realiza uma nova chamada oral, dessa vez para 242 candidatos que aguardam na lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificado. Além disso, tem chamada oral para 20 vagas do processo seletivo seriado ainda de 2016. Esse dia consiste na vinda de alunos até o campus aqui de Santa Maria para tentar uma vaga no tão sonhado ensino superior. Este é o segundo ano em que a Universidade Federal de Santa Maria destina a maior parte das vagas pelo SISU. E houve uma grande dúvida se com a chegada de um sistema de seleção mais abrangente pudesse ocorrer uma perda de vagas para alunos aqui da região. Mas será que essa dúvida se confirmou? Debatemos muito na escola, os professores também falaram muito a respeito disso. Alguns acharam que fosse ser melhor, outros pior, mas para mim particularmente eu gostei bastante do SISU. Não, não se confirmou. Isso era um dos mitos sobre o SISU. A gente continua mantendo uma taxa de 85% a 90% dos estudantes de Santa Maria e região do estado do Rio Grande do Sul. Mas também uma vantagem muito interessante do SISU que mesmo mantendo esses 90% de Santa Maria e região, a gente vê uma diversidade muito grande de pessoas de todos os estados do Brasil. Vemos dentro de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Nordeste. Então o pessoal se deslocando justamente pela excelência e pela qualidade dos cursos que a UFSM oferece. Esta é a última chamada oral do primeiro semestre de 2017. A expectativa é de que os alunos que conseguiram as vagas sejam cadastrados ainda hoje e comecem as aulas a partir desta semana. A expectativa é extremamente positiva. O ano passado nós conseguimos um preenchimento de cerca de 97% no SISU. Esse ano vamos igualar ou talvez superar esse preenchimento de 97%. Sendo que nos campi Cachoeira do Sul, Frederico Vesfala e Palmeira, nós tivemos um preenchimento muito alto, acima de 95% em todos os campi. Então nós tivemos também um preenchimento alto em Santa Maria. E hoje pelo auditório, como a gente pode ver, o auditório lotado, é uma expectativa muito boa de preenchimento do SISU. Nós temos o processo de ingresso, mas também o processo de permanência, o contato com a pró-reitoria de assuntos estudantis. A nossa ideia é abraçar esse aluno como no mesmo espírito do acolhimento, para que esse aluno seja bem recebido e possa desfrutar de tudo aquilo que a universidade possa oferecer para o seu crescimento, para o seu futuro profissional. Música Música